A CIDADE NO BRASIL Quem jogou da Fontenove tem que se orgulhar. Quem jogou no Bahia tem que se orgulhar mais ainda. É um filme que não para de passar, e não vai parar nunca. É porque aqui é a verdadeira casa dos tricolores. Minha casa não é por um acaso. Posso ver as bandeiras tremulando, comemoramos um gol.